O Seu Olhar Nasceu do meu desprezo por qualquer traição Fui procurar um lugar onde não tivesse que encontrar Vontade de dizer adeus Imagine como estou se a cada passo que dou Encontro um olhar semelhante ao Teu Não quero ficar com os olhos presos Deve haver alguém A quem eu possa me entregar Não comece a rezar Na minha frente Deus não vai fazer Quem canta te perdoar Não 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 A sua traição Despertou o monstro que há em mim E essa raiva, esse ódio, essa ódio ao olhar Que sirva pra você não mais me enganar Não quero ficar com os olhos presos Deve haver alguém A quem eu possa me entregar Não 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 quero ficar com os olhos presos Deve haver alguém Deve haver alguém A quem eu possa me entregar Não 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 Pode parecer com os olhos presos Deve haver alguém a quem eu possa me entregar Não comece a rezar na minha frente Deus não vai fazer quem anda te perdoar Não comece a rezar na minha frente Deus não vai fazer com que eu deixe de acreditar Que você me traiu Quem foi você? Que você me traiu Quem foi você? Que você me traiu Você me traiu Que você me traiu Você me traiu Você me traiu Obrigado.